Tava aqui agora tomando um cafezinho, Deus botou uma palavra aqui ao meu coração. Eu amo sentar aqui no chão da minha sala e Deus botou uma palavra ao meu coração. As mesmas pessoas que te abraçam, que comentam aí nos comentários das suas redes sociais que te amam, que sucesso pra você, que isso e aquilo, podem ser as mesmas pessoas que te perseguem e você não sabe. Que venham te perseguir um dia e você nem imagina. Por que você tá me dizendo isso, pastora? Com Jesus foi assim? Claro que foi. As mesmas pessoas que estavam ali com Jesus, as mesmas pessoas que estavam adorando a ele, idolatrando a ele, que foram inclusive beneficiadas pelos milagres que ele fez na vida de cada uma, foram as mesmas que se votaram contra ele e ficaram a favor de Barrabás. Você tá entendendo que a falsidade, ela está aí pra tentar envenenar a minha a você? Então não fique muito empolgada, empolgada se as pessoas ficarem dizendo que te amam, que te adoram, que sucesso pra você, que isso e aquilo, que eu tô aqui pra te ajudar. Tudo mentira, tudo falsidade. Então pega a visão. Às vezes a gente tem que dar uma de João sem braço, porque a vida hoje em dia é mais hipócrita e mais falsidade e mais maldade do que tudo. E se a gente não souber lidar, a gente cai, a gente perece. Mas é tudo falsidade. Conte comigo, pastora, o que precisar. Nossa, eu te amo, que Jesus te abençoe muito. Tô contigo. Tudo mentira. Tudo larápia. Tá? E às vezes a gente tem que dar uma de João sem braço. Pra que a gente venha viver em paz, né? E com a consciência leve. Então pega a visão, porque esse bando de falsidade aí, Jesus tá arremessando por terra, tá? E vidia. Porque na verdade, no fundo, no fundo, é tudo inveja, tudo falsidade, tudo mentira. Então pegue a visão. Viu? No nome de Jesus. Não cai na lábia de ninguém não, hein? Jesus tá vindo aqui pra poder te alertar através dos meus lábios. Se quiser receber, você recebe. Se não quiser, você fica aí se campando toda, tomando no buraco do teu nariz. Aí é problema seu. Que esse conselho, se fosse bom, se era vendido e não dado. Então pega a visão, varão, hein, varoa? Os mesmos que amavam Jesus, que abraçavam Jesus, que sentavam na mesa de Jesus, foram os mesmos que traíram os Jesus. Se eles fizeram com Jesus, imagina comigo e contigo, tá? Então pega a visão, hein?